porque também o Flamengo diminuiu a vantagem junto ao Palmeiras, que empatou no sábado contra o São Paulo no Borumbi, o jogo foi no Borumbi, mando do São Paulo, o jogo foi 0x0, o São Paulo teve dois gols anulados pelo VAR, muito contestado, na verdade não foi dois gols, foi uma penalidade, uma possível penalidade do Gustavo Gomes em cima do atacante do São Paulo, e o gol contra, que foi anulado devido ao Miranda ter participado do lance, enfim, um lance muito confuso. Mas assim, o que eu gostei mais do jogo, por exemplo, o Gabigol não fez gol, mas fez uma excelente partida, movimentação, me lembro que teve uma bola no primeiro tempo, que ele já tocou de letra, uma troca de passe rápida num contra-ataque, ele colocou o Bruno Henrique na cara do gol, ele já tinha dado um ótimo passo para o Bruno Henrique, um chute na trave dele, um outro bom passo para o Arrascaeta, enfim, o Gabigol solto, né? Se vocês repararam no segundo tempo, quando o Renato Gaúcho fez a substituição, o Gabi chegou a atuar até como um meia, o Pedro ficou mais adiantado, com o Vitinho e o Michel nas pontas, o Gabi meio que um com meio, ele não estava encostando direto no Pedro. Então assim, gostei muito do jogo, e assim, ele deu até azar no gol do Corinthians, né? Mas jogou demais o Léo Pereira, o Léo Pereira jogou demais, né? A gente tem que ser justo, né? Ele que corta a bola de cabeça, se você ver a vontade do jogador, ele corta a bola de cabeça e ele já vai para evitar o chute no rebote, para você ver como é que o cara está com outra mentalidade, o Léo Pereira jogou demais, mas o Jô não conseguiu atuar. O Gustavo Henrique também não, só pelo gol. Então eu gostei muito desses dois, a zaga muito fórmula, muito tranquila, óbvio que o Arão fez todo um plano tático para que os zagueiros não ficassem expostos. Eu achei a partida dos laterais muito seguras também. O Flamengo, taticamente, tecnicamente foi muito superior ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Se fosse quatro, cinco, seis, não seria nada demais. Eu não sei qual a opinião da Letícia, do manual e do pessoal dos comentários, mas se fosse cinco no primeiro tempo, não seria nada demais. Teve um lance que o Arrasqueta driblou o Cássio e cruzou, já no automático, né, Letícia? Já pensando no entrosamento, como se tivesse algum atacante ali. E o Everton Ribeiro estava um pouquinho atrasado, depois o Gabi chutou e a zaga do Corinthians cortou. Teve um chute na trave do Bruno Henrique, teve um chute do Arrasqueta defendido pelo Cássio, foram várias oportunidades. No segundo tempo, se o Bruno Henrique não tivesse furado, aquela bola batida na mão dele, se ele tivesse furado e não batido na mão, ele teria feito gol, como ele fez. Então, o gol foi até bem anulado, devido à nova regra. Então, assim, um gol que estava em cima da linha. O Flamengo poderia ter feito quatro, cinco. E aí, o Flamengo realmente foi desacelerando um pouco. E não é arrogância falar isso, não. Letícia, Emanuel e o pessoal do chat. O Flamengo realmente tirou o pé. O Flamengo, ele teve a inteligência de se preservar. Poupar não, porque o jogo está em andamento. Mas se preservar. O Renato fez as substituições pertinentes. O Flamengo ontem poderia ser... O Flamengo tivesse que fazer, Letícia, quatro ou cinco. Para se classificar, por exemplo, se fosse um jogo classificatório, o Flamengo faria. O Flamengo tem a impressão que se necessitar... Se a necessidade fosse fazer mais um ou dois, o Flamengo faria. Então, parabéns aí para o Léo Pereira, para o Gustavo Henrique, para o Gabigol, para o time todo. Mas atrás era muito bem. O próprio Pichai vai para o ligado, roubando bola, dando opções. Teve uma lança até que o Gabigol reclamou com o Vitinho, que o Vitinho tinha que ter tocado a bola, não tocou. O importante é isso. É cobrança, é confiança. O elenco está no caminho certo. O treinador parece que em tão pouco tempo já tem o elenco na mão. Isso é muito importante. Quando ele está pressionado, você não vê ele inventando, recuando necessariamente sempre a bola para o Diego Alves. Ele fazia muito isso, inclusive, e o Diego Alves reclamava muito. Chuta para fora, chuta para frente. Hoje não. O Juleu Pereira toca para a lateral, para jogar a bola para fora. Ele dá chutão quando é preciso. Ele está muito mais sério. E, assim, essa questão do gol, você falou bem. Eu acho que faltou uma marcação ali fora da pequena área nossa para essa bola resvalar. Acabou que o jogador teve muito espaço e ele tentou, como um zagueiro tem que estar bem posicionado, ele tentou. Seu cabelo foi muito forte, resvalou na cabeça dele. Infelizmente, enganou ali o nosso goleiro e o Corinthians fez aquele gol. Mas, assim, em nenhum momento foi erro do Léo Pereira aquilo ali. Eu acho que foi mais erro de quem marca ali na entrada da pequena área, como o Vitinho, que tem essa função, principalmente quando está na recomposição defensiva. E a questão de ajuste ali mesmo de um momento que o Flamengo já estava ali acabando o jogo. O Flamengo já estava... Já tinha dosado muita energia. Já estava só esperando a pita final. A verdade era essa. Aquele gol veio imprevisível. O Flamengo já estava controlando tanto que o Corinthians não chegou em nenhum momento a amassar o Flamengo ou ocorrer algum risco se não fosse esse lance que teve o gol aí do jogador deles. Agora, assim, essa questão da entrada, para mim, o jogador que entrou melhor foi o Michael. Conforme você falou, o Michael, mais uma vez, entra com todo o gás, com a disposição, muito esforçado. Entrou, voltou para marcar, subiu para ajudar também ofensivamente. Até driblou o zagueiro do Corinthians ali. Enfiou para o Vitinho, que, como você falou, o Gabigol estava sozinho na direita. O Vitinho é a segunda parte que o Gabigol reclama com ele, que ele está sozinho, o Vitinho não toca. Então, para mim, o Vitinho foi o pior que entrou em campo hoje. Ele entrou muito desligado, entrou naquela marcha lenta. Não sei se é porque o time já estava devagar controlando só o resultado, que o Vitinho resolveu entrar dessa forma também. Mas, assim, fora isso, eu acho que foi um jogo muito tranquilo do Flamengo, muito bem controlado. Eu vi o time do Flamengo o tempo todo concentrado, isso também é importante, porque a concentração e a felicidade tem que ser mantida, independente do desempenho do time. E é isso, né, Júlio? Assim, eu fico muito preocupada de todos que entram, na verdade, eu fico muito preocupada com o desempenho do Pedro, eu imagino que a gente vai falar aqui mais pra gente. O Pedro não ficou mais assim. Achou que o Pedro realmente entrou mal? O que você acha? Na verdade, o Pedro entrou meio fora daquele ritmo do jogo, meio desconexo, meio ausente do jogo, ele entrou no mesmo ritmo, apesar de Flamengo ter tirado o pé um pouquinho naquele momento, ele entrou meio desconexo do jogo. O Gabio, eu acho que ele foi importante nesse jogo, ele ter sido mantido, porque a gente vê ele numa função diferente, igual você analisou, ele quase que um meia ali pelo lado direito, né? E a função dele, taticamente, pra mim é muito importante. O Gabigol, ele tira um zagueiro da linha do time adversário, porque ele sempre tá recebendo essa bola na intermediária, o zagueiro tá sempre em acompanhamento com ele, o que facilita a triangulação do time do Flamengo, do Arrascaí, do Bruno Henrique, então assim, esse lado tático do Gabigol é muito importante, né? E, cara, ele se movimenta bastante, ele dá opção pros meios da gente armarem a jogada, ele abre a zaga adversária, então acho que ele tem uma função tática importante no time do Flamengo. E o Léo Pereira é um retrato da partida pra mim, que eu acho que você vai, você e a Letícia vão concordar comigo. A confiança do Léo Pereira tá tão em alta, que tem uma jogada, se eu não me engano, no segundo tempo, e que o Corinthians tá saindo no contra-ataque, acho que com o Gustavo Mosquito, e ele dá um tapa na frente e o Léo Pereira segura um pouco e dá o bote, virando em cima da bola, assim, ele dá o corpo pro adversário e ele sai jogando. Aquela jogada pra mim é do zagueiro estar com confiança, porque tava mano a mano e ele dá o corpo pro adversário, sai jogando na bola tranquilo, sem se precipitar, então mostrou que ele tava com a confiança em dia, pra mim foi retada a partida, foi uma partida muito boa do Léo Pereira, acho que ele foi muito seguro, o Gustavo Henrique foi muito seguro, né? O time do Flamengo foi muito tranquilo, assim, o jogo foi um jogo no segundo tempo com a rotação mais baixa, o Flamengo tirou o pé, foi nítido a tirada do pé do Flamengo, se preservou bastante, em que pese a narração do jogo ter me deixado bastante resignado com relação à chegada dura, os jornalistas ensinuando que os Corinthians tinham que chegar duros, ou seja, incitando a violência, mas acho que é uma pauta à parte, e o Flamengo jogou bem, jogou bem alinhado, o time jogando com as linhas altas, aquela pressão após perda que a gente é acostumado, então pra mim, o Léo Pereira e o Gabigol foram, fizeram uma partida bacana, o Vitinho entrou meio, né? Meio fora do ritmo também, meio oscilante, porque ele tem dessas, tem dia que ele entra meio ligado, tem dia que ele entra meio desplicente, e eu gostei muito do Michael, como sempre, entrando pela esquerda ali, dando aquele calor no lateral, no Fagner, ali na zaga pelo lado direito do Corinthians, fez umas duas jogadas boas em que ele corta pra dentro e toca a bola no meio da área ali, mas não conseguimos proveito, mas acho que ele entrou muito bem, o Pedro entrou meio desligado no jogo, acho que ele entrou meio desconexo, ele erra um passe na intermediária ali, que ele quase gera um contra-ataque do Corinthians, que ele domina uma bola no peito, e ele dá um passe, dá um balão na zaga ali, quase prejudicou a gente. E Julião, vou te falar uma coisa, a galera lá, a imprensa paulista, por incrível que pareça, a galera que estava do nosso lado, das rádios, os caras comentando a todo momento que não tem condições de o Silvinho ficar, que o Corinthians vai cair desse jeito, que é abissal a diferença, isso comigo, a galera que estava perto de mim, abissal a diferença de discrepância de elenco, de futebol, do Flamengo pro Corinthians, isso no intervalo, no intervalo do jogo, que está dando vergonha de ver, enfim, todos esses adjetivos foram usados, eu fiquei até, essa cara que você fez, eu fiz para ele, vocês falando isso para a imprensa carioca, tipo assim, assumindo, e ele falou assim, Marquinho, não tem como, não tem como, esses jogadores estão jogando para derrubar o Silvinho, isso não é o Corinthians, não vai chegar a lugar nenhum assim, vou perguntar isso na coletiva, do Silvinho, se ele já está querendo sair, se os jogadores, enfim, os caras assim, estão muito chateados, e realmente de fato, também não tem para onde correr, né Júlio, entenda que o Corinthians está de ladeira abaixo, e desse jeito o Corinthians não vai chegar a lugar nenhum, nenhuma competição, né irmão, está assim, está nítido, o que o Corinthians não jogou, não é nem o Corinthians jogou não, o que o Corinthians não jogou, e eu não vou dizer só no primeiro tempo não, no jogo inteiro, no jogo inteiro, o que o Corinthians não jogou no jogo inteiro, foi de assustar a superioridade de Flamengo, do Flamengo em cima do Corinthians, que é um time sim, de uma instituição grande, né, estava lá o Renato Augusto lá, estava assistindo, o Juliano também, e aí a gente fica, inclusive essa é a outra preocupação, que parte da imprensa lá, que eu conversei, Paulista falando, que os caras vão chegar e com o Silvinho no comando não vai conseguir botar esse cara para jogar, que os caras vão chegar e não vão conseguir resolver o problema do Corinthians, e que o Corinthians vai se afundar cada vez mais em questão de dívida, essas coisas todas, então assim, essa foi a visão de parte da imprensa política que eu conversei lá, eu não digo nem conversei, Júlio, parece que os caras vieram desabafar, sabe, parece que os caras vieram desabafar, de verdade. Não, e agora, Brav, para a gente poder passar para o Emanuel, fez certo, Flamengo ABC, o Flamengo Poupá? Congelou aí o Marquinho? Congelou? Vamos lá, então vai passar para o Emanuel, fez o certo, Flamengo? Julião, para mim foi correta a decisão, eu assisti ontem alguns comentaristas da mídia Paulista, bairrista como sempre, metendo o pau no Renato Gaúcho por conta dessa decisão, como sempre, tudo que o Flamengo faz eles criticam, mas é uma desacertada, o Flamengo joga três competições, não tem tempo de você treinar, de você colocar algumas ideias em prática que o Renato tem vontade, apenas mostrando o vídeo, ele orienta na maneira que pode, mas assim, a gente já está classificado na Copa do Brasil, um placar que, para reverter, é quase impossível, é uma chance de você botar quem está no banco de reserva para ganhar minutagem, para ganhar confiança, para poder seguir na melhor forma, o cara conseguir entrar em jogo, disputar ali uma partida inteira, desde o início, e o Renato poder ter tempo de aperfeiçoar o time, a mídia paulista transmitiu essa informação dele como se ele fosse ficar na praia jogando futebol, e não é verdade, ele vai estar a semana inteira à disposição do time principal, para poder implementar algumas ideias, corrigir algumas coisas que ele pensa, então acho que foi essencial sim, isso é um planejamento, eu acho que essa parada vai ser boa para o time poder organizar algumas coisas que o Renato tem em vista, para conseguir implementar algumas ideias, melhorar algumas coisas ali no meu campo, então acho que vai ser bom, vai ser bacana, e vai dar um pouco de confiança para quem está no banco também, jogar contra o ABC, o Pedro principalmente começando a partir desde o início, jogar os 90 minutos, poder retomar a confiança dele, o próprio Michael, conseguir jogar um jogo inteiro, o Vitinho, e seguir a nossa dupla de zaga, eu não sei como é que vai ser, se ele leva alguém, se ele leva talvez o Léo Pereira para continuar jogando e ganhando ritmo de jogo, mas eu acho importante, acho importante sim, pois está só de smokes, ou não sei como é não sei como é é foarte boa